E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior Ribeiro e nesse vídeo eu vou estar ensinando para vocês como gravar seus multipads. É uma coisa muito simples de fazer, tem várias formas de usar o multipad, várias mesmo. Vocês podem gravar solos, podem gravar frases de música, podem gravar vinhetas também. Tem até um vídeo no meu canal ensinando como vocês podem adicionar vinhetas diretamente do pendrive. E também eu vou fazer um vídeo mais pra frente mostrando como colocar vinhetas no multipad, só que de forma de utilizar o sample interno do teclado. Naquele vídeo eu ensinei como você adicionar vinhetas diretamente do pendrive usando a função audiolink. Mas antes do tutorial, galera, se você já é inscrito aqui no canal, deixa o seu like, compartilha o vídeo com seus amigos, comenta aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, né, críticas construtivas, galera. Vamos ajudar o canal aí, vamos crescer juntos, né, tirar nossas dúvidas e debatendo o assunto, tá bom? Se você caiu de paraquedas aqui no canal, sem querer, e gostou do conteúdo, inscreva-se, ative o sininho de notificações para você não estar perdendo os vários vídeos como esse que vão vir pela frente aí no canal e uma série de outros vídeos que tem aí no meu canal a respeito, né, de tutoriais para teclados, tá? Então vamos para o tutorial. Aqui no menu do teclado você vai apertar em Function, esse botão aqui. Apertando nele, você vai com os botões Tab, esses botões aqui, você vai aqui, ó, na segunda página, que é no menu 2, menu 2, vem aqui, e aí com os cursores aqui, ó, vou girar para cá, vocês vêm em Multipad Creator, aperto o Enter, esse botão aqui, e aí já vai estar aqui um Multipad criado, que é o de fábrica, né, do teclado. Primeira coisa que vocês vão fazer é apertar o 1 ou 2 para baixo, qualquer um desses dois, para vocês dar um reset. E aí, quando vocês for gravar o Multipad, é muito simples, primeiro escolha o time que vocês querem, uma observação, o Multipad, ele não grava, no caso, dois timbres, vamos supor, vocês montaram o timbre aqui, né, colocou aqui no registro de memória, e aí no caso, vocês querem gravar o Multipad, ele infelizmente, ele não grava dois timbres, ele grava só um, então, já é só observação aí deixar claro para vocês, tá? E tanto vocês podem também usar timbres do OTS, como os timbres aqui de fábrica, ou daqui também, dos bancos de timbres. Então, vamos lá, pessoal, é muito simples. Primeiro, primeiro você tem que escolher um ritmo, né, que você vai tocar, é, para você gravar no tempo certo, né, no tempo exato que você quer usar esse solo ou frase, você já escolheu o ritmo, escolheu o timbre, e aí eu vou armar, né, aqui no Multipad para fazer a gravação. Como é que a gente faz? A gente vai apertar aqui no botão 3 ou 4 para baixo, já vai estar armado, vocês podem ver aqui, ó, que o ritmo já está, é, no caso, engatado, né, acionado aqui para você só dar a nota, e ele já acionar. E aí, o que a gente vai fazer? Simples. Já programa aqui, no caso, eu vou deixar o break ligado, aqui já está tudo certinho, e vou jogar a nota. Com o ritmo armado, vamos lá começar o solo. Vou gravar um solo aqui, depois vou gravar mais outro solo, né, no Multipad 2. Bom, gravei o primeiro solo, agora eu vou apertar aqui, ó, no botão 3 ou 4 para baixo, e aí está pronto o meu primeiro Multipad, tá, galera? Depois que você gravou o seu primeiro Multipad, a primeira coisa a se fazer é salvar o arquivo, né, primeiramente para você não ter perda de arquivo, né, você não perder esse Multipad gravado, e também por um outro motivo que eu vou explicar após a gente salvar. Então vamos lá. Apertando o 8 para baixo, vocês vão se deparar com essa tela, no caso de vocês, pode estar vazio, se vocês, caso, nunca gravaram o Multipad, aqui são testes que eu fiz, né, e aí a gente vai salvar. Vou apertar aqui o 6 para baixo, vou escolher um nome qualquer aqui, aqui, galera, é igual o teclado de celular, aqueles celulares antigos, tá, aqui vocês vão apertando repetidamente um botão até chegar a letra que vocês querem, tá? Eu vou escolher aqui, vamos lá, vou botar aqui o A, D, e vou segurar aqui e vai cair um número, o número 5. Aí eu vou apertar o 8 para cima, e aí eu vou salvar o meu Multipad, beleza, salvei meu Multipad. Agora para a gente gravar o segundo Multipad, galera, é bem simples, né? Eu vou explicar algumas coisas aqui, que é, às vezes, a gente não explicando esse tutorial, o pessoal fica com muita dúvida. O que acontece? Se vocês forem gravar o segundo Multipad, e no caso vai ser o mesmo timbre que vocês gravaram o primeiro Multipad, vocês já podem gravar aqui nessa tela mesmo, né? Vocês vão vir para baixo, né? Armar aqui com os botões 3 e 4, ou 3 ou 4 para baixo, e aí vai deixar tudo engatado aqui no ritmo, né? Tudo armado. Mas se caso vocês forem escolher outro timbre, e se esse timbre for, no caso, os timbres do banco de timbres, que no caso é o que eu mais prefiro, né? Porque são os timbres que eu posso mixar melhor. Se for os timbres daqui, ou os OTS, eles não mudam, eles não vão ser alterados. Vocês podem ver aqui, ó. Não muda. Então, no caso, só tem uma forma de vocês mudarem o timbre com essa tela aqui. No caso, seria vindo aqui, e aí vocês conseguem escolher os timbres. Aí dá. O problema é que, geralmente, a gente não gosta de pegar esse timbre de fábrica porque ele não está no volume que a gente quer, não está regulado, nem mixado. Então, é preciso, vou apertar aqui o Exit, é preciso sair do Multipad Creator para você selecionar um timbre da sua preferência. Agora, depois que eu sair, estou aqui na página do Função, botão Função, vou escolher um timbre que me agrada. Bom, vou sair desse timbre 3 aqui. Agora, entro de novo no Multipad Creator, selecionando aqui de novo. No caso, eu acho que, quando vocês forem mexer aí, ele vai estar aqui em cima, vai estar selecionando o Multipad 1. E aí, o que vocês vão fazer? Para gravar o Multipad 2, vem aqui, acerta para baixo, já selecionou, vai armar, vamos botar 3 ou 4 para baixo. e aqui, aqui no caso, aqui já está avisando que já está preparado para você gravar. Aqui, os ritmos já estão acionados, pré-acionados, para eu fazer meu solo ou frase, qualquer coisa que eu quiser. Vamos lá, vou gravar o próximo Multipad aqui. E aí, agora eu aperto no botão 3 ou 4, para baixo e encerro o meu segundo Multipad. E aí, pessoal, mais uma vez, vamos salvar, apertando o 8 para baixo, agora já tem o nome, aperto o 6 para baixo, o 8 para cima, o 7 para baixo e já está salvo o nosso Multipad. Agora, vamos dar aqui uma olhada como que ficou agora na prática, né? Vamos lá, vamos apertar o Exit, apertando o Exit aqui, mais uma vez o Exit e vamos para o Menu. E aí, tem uma função muito bacana para quem grava Multipad com solos que já começam com o ritmo, que é essa função aqui, essa função Sync Start. Com essa função aqui, vocês podem, no caso, preparar o solo, ele fica, no caso, já engatado aqui. e assim que vocês apertam ou o botão Start-Stop ou no Sync Start aciona a nota, o Multipad já é acionado. Então, isso é bem bacana porque fica bem sincronizado. Eu vou fazer aqui um exemplo, tá, pessoal? Já vamos testar os Multipads já nesse esquema, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aqui, segurar o Sync Start e apertar o Multipad que vocês querem. Eu quero um. Aí, ele vai ficar piscando aqui. Vocês podem ver, Tá piscando, já tá armado. Aí, eu venho aqui agora, já liguei o Sync Start. Ele pode acionar tanto apertando aqui, quanto aqui, executando a nota. Então, eu vou executar a nota aqui e ele já vai acionar automaticamente. Olha lá. Vocês viram, pessoal, que bacana? Bem, bem, bem legal, né? Também dá certo, vocês, assim, vocês apertar o solo na hora certa, com o ritmo de rendamento, vai dar tudo certo. É só não apertar, é só não apertar na hora errada. Vocês podem ver aqui, tinha um restício ainda, né, de gravação. Quando acontecer isso, vocês podem apertar no Stop aqui, que ele vai parar o Multipad. Aí, vamos testar aqui, o Multipad 2, né? Fazendo mais uma vez, eu vou segurar aqui o Sync Start e o Multipad 2 e vou executar aqui a música que eu gravei nesse solo. Vamos lá. Vamos lá. Então, pessoal, é bem simples, como vocês podem ver aí, muito fácil. uma coisa que eu queria deixar bem claro pra vocês, galera, que não é obrigação usar o Sync Start nos Multipads, tá? Isso é caso, se você quiser, começar bem sincronizado e, no caso, que seja um solo que já começa com ritmo, tá? Eu vou fazer mais um teste aqui, mostrando pra vocês que dá pra vocês usar o solo a hora que vocês quiserem no ritmo e andamento. Eu vou fazer uma mostra aqui pra vocês e vocês vão ver que dá certo, tá bom? Como vocês podem ver, galera, é só apertar na hora certa com o ritmo e andamento que dá tudo certo, não tem erro. Agora, se você apertar atrasado, é lógico que o solo vai ficar atrasado, tá bom? Outra observação, galera, no menu inicial, quando vocês forem escolher o Multipad de vocês, é muito simples pra vocês acharem os Multipads. É só vocês virem aqui, nesse atalho aqui, o botão Select, apertou, geralmente, quando você ligar o teclado e apertar lá no Select, ele sempre vai estar aqui no Preset, que são os Multipads já de fábrica. E aí, o que você vai fazer pra você achar o seu? Você vai vir aqui, no botão Tab, direito, você vai no User, e aí, os seus Multipads vão estar aqui. Ou também, no USB, caso você também, caso você salvou no Pen Drive. E aí, é simples, pra você acessar lá no Pen Drive, só você vir aqui, apertar o Tab direito, e aí você vai acessar o Multipad que você salvou aqui. tá? E eu vou voltar aqui no User, mais uma vez, aí vem aqui, vou selecionar o Multipad que eu quero, muito simples. Ou posso selecionar aqui, e ir dando um Enter, ou pelos cursores, eu gosto de usar os cursores aqui. Vou escolher aqui, botão pra cima e pra baixo, aí vou aqui direcionando, eu quero esse aqui, vou dar o Enter, e pronto, selecionei o meu Multipad, dou o Exit, e aí eu posso acionar aqui, ó. Bem simples, né, galera? Eu stop, só um segundo, bem simples, né? Então, pessoal, espero ter ajudado vocês com esse tutorial, desculpa aí se eu enrolei um pouco, é um pouco complicado gravar com câmera, tá bom? Eu sei que muita gente já sabe gravar Multipad, entre outras coisas que eu tô pra lançar aí no canal, mas tem muita gente que não sabe, que acabou de adquirir esse teclado, nunca viu esse teclado na vida, então, é pra esse tipo de público que eu tô fazendo esses tutoriais, tá bom, galera? Se você caiu de paraquedas aqui no canal e gostou desse vídeo, deste conteúdo, inscreva-se e ativa o sininho de notificações, pra você não tá perdendo novos vídeos como esse, vai ter muitos tutoriais, né, aqui pra frente, e com certeza vai agregar muito aí pra vocês. Se você já é inscrito aqui no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo com seus amigos, comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo e me sigam aí nas redes sociais, galera, pra vocês não tá perdendo novos vídeos como esse e entre outras novidades aí no canal. Bom, galera, espero ter ajudado vocês, eu vou ficando por aqui e até a próxima. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma